É como arroz e feijão É feita de grão em grão A nossa felicidade É como arroz e feijão A perfeita combinação Soma de duas metades Como feijão e arroz Que só se encontram depois De abandonar a embalagem Mas como entender que os dois Por serem feijão e arroz Se encontram só de passagem Me jogo na panela Pra nela eu me perder Me sirvo à vontade Que vontade de te ver O dia do prato chegou E quando eu encontro você Nem me lembro que foi diferente Mas assim como veio acabou E quando eu penso em você Eu choro café e você chora leite 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 Eu choro café Viu mixando aqui na hora? Eu choro café e você choro café e você choro